GAMINHÃO TREME TERRA GAMINHÃO TREME TERRA Guaporé, Rio Grande do Sul Todos a bordo! GAMINHÃO TREME TERRA GAMINHÃO TREME TERRA GAMINHÃO TREME TERRA GAMINHÃO TREME TERRA GUAPORÉ, Rio Grande do Sul GAMINHÃO TREME TERRA 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 Segundo sua própria mãe E o que eu vou te amar? É o único momento eu nunca te chamo de nada Eu não vou me amar quando você me toucha Não me sentir quando eu f*** Mas me f*** que você me ele me Quando eu f*** que você me ele me, baby Caminhão Tremiterra By Enigma Pro Audio Caminhão Tremendo 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 Autovalentes Omega Drive AJK Sound Os melhores sempre buscam o melhor AJ Sessa Os melhores buscam o melhor AJ Sessa Os melhores buscam o melhor AJ Sessa AJ Sessa Os melhores buscam o melhor AJ Sessa 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 AJH Sound Autovalantes Omega Drive Amplificadores Sound Digital A concorrência para, escuta e copia Caminhão Tremiteja By Enigma Pro Auto I saw an angel looking at me All she wanted was to go to the sea Don't worry, man, cause I'm not afraid I'm not afraid Don't worry, man, cause I'm on my way I'm on my way To the ocean AJ Cesar Qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor To the ocean Amplificadores Sound Digital Autovalantes Omega Drive AJH Sound Caminhão Tremiteja Guaporé, Rio Grande do Sul To the ocean To the ocean To the ocean To the ocean asuiz k Que é muito bom Caminhão Tremiteja Baguemos Caminhão volatile